Um adolescente foi pego com drogas por volta das 10h40 da noite desta quinta-feira no bairro Canabarro, em Teotônia. Em patrulhamento pela rua Evaldo Schaefer, a Brigada Militar fez a abordagem de um rapaz de 14 anos morador do mesmo bairro. Com o jovem foram apreendidas três pedras de crack e duas buchas de cocaína. O adolescente, assim como o material apreendido, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lagiado. Após o registro pela posse de entorpecentes, o menino foi entregue ao pai que o acompanhou na ocorrência.